É o Victorano, especial ainda não saiu por causa do corona Eles viajam na minha squad, nos cara que é do corre Que gera na favela, que ruxa até de revólver Nós mata de um por um, o meu squad é forte Se trombar com nós hoje não é seu dia de sorte Se trombar com nós hoje não é seu dia de sorte Nos abre a zona trombra pra descer a lenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Vai ser ruxadão, vai ser só capinha Vou acionar a tropa, pra perder a linha Na onda do lança, o meu squad avança Na onda da bala, nós tá só rochada Luxa aí nós bobo, luxa aí nós bobo Foge, foge, medroso, foge, foge, medroso Na onda do lança, o meu squad avança Na onda da bala, nós tá só rochada Luxa aí nós bobo, luxa aí nós bobo Foge, foge, medroso, foge, medroso Na onda do lanço, 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 lanço Calma, na onda da barra, 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 barra Ruxa, ruxa ainda esbordo, ruxa ainda esbordo Fode, fode, medroso, fode, fode, medroso Eles viajam na minha squad, os cara que é do corre Que gera na favela, que ruxa até de revólver Nós mata de um por um, o meu squad é forte Se trombar com nós, hoje não é seu dia de sorte Se trombar com nós, hoje não é seu dia de sorte Nos afiação da tropa, pra descer a lenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Vai ser ruxadão, vai ser só capinha Vou acionar a tropa, pra perder a linha Na onda do lanço, meu squad avança Na onda da barra, nós tá só ruxada Ruxa ainda esbordo, ruxa ainda esbordo Fode, fode, medroso, fode, fode medroso Na onda da barra, 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 barra Ruxa, ruxa ainda é povo, ruxa ainda é povo Foge, foge, medroso, foge, foge, medroso Ruxa ainda é povo, ruxa ainda é povo Foge, foge, medroso, foge, foge